E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft. E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no canal pela primeira vez ou ainda não inscrito, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais que o link vai sair na descrição, ok? E não se esquece de deixar nos comentários o seu nome e o desenho ou personagem que você mais curte pra que eu possa te mandar um salve nos próximos vídeos. Então sem mais enrolações galera, simbora pra hora do salve! Galera, se você não ouviu seu nome, não fique triste, é muita gente pra mandar salve num vídeo só, ok? Apenas se você quer um salve, deixa o seu nome nos comentários, o desenho que você mais curte, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos esse vídeo e não se esqueça de se inscrever, ok? Sem mais enrolações, simbora pra hora do vídeo galera! Galera, é o seguinte mano, o Jean me ligou, falou que tinha alguma coisa muito estranha no meu servidor, tipo uma torre em forma de T. E vocês sabem o que que é? E eu lembro que eu vi alguma coisa parecida com isso, eu acho que foi ontem, se não me engano, ontem de ontem... Achamos, achamos a torre! Galera, eu não sei não, mas isso aqui está me parecendo outro ciclo de vida! E olhando bem pra essa torre galera, olha isso aqui, isso aqui lembra alguma coisa pra vocês? Essa torre me lembra a torre muito conhecida, que torre vocês conhecem que tem um T? Deixa aí nos comentários e aproveita e deixa o like, viu? Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos e eu aposto que é um ciclo de vida! Se for um ciclo de vida, você também vai deixar o like, né? Então, ó, aqui tem um livro, tem um livro e isso significa muito, quer ver? Pera aí, deixa eu arrumar aqui, então tá! Dentro desta torre há dois bebês, mais conhecidos como Robin e Estelar. O ciclo de vida deles são acelerados, então logo serão jovens adultos. Sua missão é cuidar deles até que sejam adultos. Beleza? Então quer dizer que eu virei babá, eu virei babá de duas crianças. Já não bastava uma, agora é duas. Ai, meu Deus do céu, é o que me faltava, né galera? Beleza, então vamos ver o que que tá acontecendo. Quem são os pirralhos, os pirralhos não, quem são as criancinhas dessa vez? Ah! Ué! Oi? Ah! Não vou cagar! Ué! Não vou cagar! Ué! Ué! Quem? Peraí, como é? Ah, Robin e Estelar. Então, opa! Você deve ser o Robin, né? Não! Não? Então você é o Robin? Não, não é possível. Não! O que que é isso? Pois que criança brava! Que criança brava, galera! Você é o Robin, então você é Estelar. Não é? Nossa, ela solta fogo pelos olhos. Meu Deus do céu! Não! Não, 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 você vai... Robin, ajuda a apagar esse fogo, Robin, meu Deus do céu, ajuda a apagar o fogo. Robin, ajuda a apagar esse fogo. Caramba! Meu Deus do céu! Tá quebrando tudo. Oh, menina! Menina malcriada! Para de fazer isso! Para de bagunçar! Oh! Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu! Eu vou falar para vocês, galera. Nunca cuidem de dois jovens titãs, porque dá nisso. Caramba! Galera! Alguém! Cadê? Cadê? Eles subiram? Eles quebraram! Eles estão quebrando tudo! Não! Não, não, pera! Oh, eu já sei! Não! O que que foi isso? Quem fez isso? Pelo amor de Deus! O que estão fazendo? Meu, isso aqui são duas crianças! Pera aí! Oh, vem aqui! Olha, eu tenho um TT para vocês! Duas TT! Oh! Aqui! TT! Oh! Robin! Estelar! Cadê a Estelar? Robin! Não cai não, meu Deus do céu! Esse Robin voa! Não, meu Deus do céu! Robin! Caiu! Aí! Oh! Olha aqui! TT! Oh! Eu tenho duas TT! Uma para você e uma para a Estelar! Cadê a Estelar? Estelar! Vem aqui! TT! Aqui! Que TT para você? Olha só, galera! Bom, eu acho que eu consegui acalmar! Tá! Acalmou? Acalmou? TIT! Aham! Acalmou? Sim! Então... Acalmou bastante! Ah! Então espera! O que nós podemos fazer? Ah! Não! Para! 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 Estelar! Para de quebrar as coisas! Eu vou colocar você! Eu vou colocar você para arrumar tudo, viu? Ah! Meu Deus do céu! Eu preciso arrumar! Será que tem... Aqui! Achei! 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 Boa! Ó! Não, não, não! Olha o que eu tenho aqui! Olha o que eu tenho aqui, ó! Uma caixa de brinquedo! Ó! Olha aqui, ó! Tem um foguetinho! Tem um soldado de chumbo! Ó! Então... Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? É de menino! Não! Ué! É que eles são... Peraí! Esse livro fala que... O ciclo de vida é acelerado! Ué! Eu quero ficar! Eu gosto muito disso daqui! Cuide bem deles e aproveite bem o tempo com eles! Pois logo terão que partir para proteger... Ah, galera! Então quer dizer que a gente vai ter que cuidar deles... Até que eles... Pra... Ah! Eu não acredito que eles vão ter que partir! Ué! Robin? Você já... Robin? Você já tá maior? Você já tá jovem? Agora você... Olha o Estelar! Eu sou a viantinha! Estelar! Vocês viram o Estelar por aqui? Ah! Oi, Estelar! Mas... Joel! Vinha parado, doente! Que? Mas... Ah, meu! Ó! Já sei! Robin, eu tenho um negócio... Eu tenho um negócio aqui que você vai gostar muito, Robin! Que você vai gostar muito demais da conta! Cadê? Ai, meu Deus! Será Estelar? Você sabe? Encher o saco assim, Robin! Meu Deus do céu! Aqui! Aqui o computador do Batman! Ó! O que você acha do computador do Batman? Nossa, obrigado! Hein, Robin? O que você acha? Muito divertido! Ai, sim! Eu acho que eu conquistei ele, galera! Com o computador do Robin! Tem! Com o computador do Batman! O que? Estelar, você gostou? Ah, é bonito, né? Você gostou, Estelar? Obrigado! Obrigado! Eu sempre tinha o cabelo pra ficar assim! É! Mas, ó! Ô, Robin! Oi! Robin! Vou te falar uma coisa, Robin! Que tal você... Ó! Pst! Ó! Eu fiquei sabendo de uma coisa! Que você... Que você tava afim da Estelar! Ó! Dá essa florzinha pra ela! E vamos ver o que ela vai achar! Tá! Tá ficando de noite! Oi, Celia! Oi! Olha aqui, ó! Pra você! Vem, galera! Um presente! Porque você... Me lembra essa flor! Não te lembro essa flor ali? Aham! Ah, então eu não te lembro nada! Ué! Mas que que foi isso, Estelar? Você não gosta do Robin? Não! Não, nós somos só amigos! Não! Errado! Não, 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 não! Calma, calma! Calma! Não! Não vamos se estressar! Já sei, Robin! Eu sei! De alguma coisa que ela pode gostar! Mas é porque ele é um herói diferente! Ah, ele é um herói diferente? Sim, ele é um herói diferente! Ah! Como assim? Eu entendi o que ele tá falando! Ó, Robin! Eu tenho um negócio aqui que você vai gostar muito! Olha aqui! Oi, Celar! Ah! Toda vez que eu acordo, eu lembro de você! Ô, louco! É, que bonitinho! Eu também! Toda vez que eu vou no banheiro, eu lembro de você! Não! Eu olho pra um vaso! Não! Estelar, o que que você tá falando, Estelar? Não, Estelar! Assim você vai acabar magoando ele! Você não magoa ele! Ó, Robin! Eu tenho um negócio muito legal pra você! São os negócios do Batman! Eu não sei como é que eu consegui isso! Não me pergunte, mas eu sei que eu tenho! Ó! Pega aí, ó! Você atacar nele! Mas é pra você atacar nos bandidos porque... Ô, Robin! Sabia que você tá ficando gordinho! É mesmo, é! Não fala aí! É, Celar! Estelar, não fala isso pro Robin, Estelar! Você tá mais de maradinho! Não fala isso pro Robin, Estelar! Que que é isso? Ó, louco! Aí, galera! Quer saber de uma coisa? Já que o ciclo deles é avançado, então provavelmente eles já devem tá pra ficar pra adulto! Deixa eu procurar alguma coisa que eles gostem! Ah, tem um grappling gun! Isso aqui, se eu não me engano... Se eu não me engano... A grappling gun... Olha, granada de gelo... Se eu não me engano, a grappling gun... O Robin vai gostar muito! Deixa eu ver... Não, isso aqui não vai servir... Kriptonita, não! Carro do Batman! O carro do Batman! Aqui! Ó! Aqui! Olha o que eu tenho aqui! Ó, ó! Olha, ó! Presente pra todos vocês! Presente pra todos! Aí sim, me leva pra sair um pouquinho, Robin! Não, não! Se é uma interesseira do... Não! Se é uma interesseira, sai daqui! Não! Mas que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Vocês já tão brigando? Quer saber? Essa interesseira aí, ó! Vou te queimar, vive! Não, não! Estelar! Estelar! Não, não! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Essa estelar é... Estelar! Estelar! Para de fazer isso, Estelar! Porque senão eu que vou ter que dar conta dessa torre aqui! Quero ver! Olha! Olha o estrago que vocês fizeram já nessa torre! Tá bom! Chega! Ó! Quer saber de uma coisa? Vamos treinar! Vamos treinar que já tá na hora! Já! Vamos treinar! Todo mundo descendo! Ó! Ai! Ô, Robin! Eu te dei o grappling gun! E você consegue se locomover com o grappling gun! Estelar! Ai, meu Deus do céu! O que é que essas criaturas estão fazendo? Eu tô rindo! Deixa eu ver aqui! Ah, tem uma... Eu tenho uma... Eu já disse que eu já tô rindo! Mas caramba, velho! Pelo amor de Deus! Nossa, mas essa estelar é cama, hein, galera! Essa estelar é... É... Meu Deus do céu! Caramba, galera! É difícil de agradar esses dois! Meu Deus do céu! Que coisa difícil! Ô, Robin! Estelar! Vamos! Vamos que... Vamos treinar um pouco, meu! Tá na hora! Como é que vocês querem ser o jovem? Vamos treinar! Ué! Ué! Você tá grande... Você tá grande e tá... Oi! Oi! Ele já tá um grande, galera! Ele já tá um... Oi! Eu gostei dessa roupa, Robin! Essa roupa, sim! É uma roupa que, meu... Vou te falar! Você ficou bacana, hein! Com essa roupa! Tá! Vem pra cá! Robin! Robin! Você tá vendo, né? Por que eu não gosto dele? Ele é todo infantil! Olha esse! Ele tem... Ele já é adulto e faz... Não precisa ser assim também, Estelar! Não precisa ser assim! Robin, pega essas coisas e vamos treinar! Olha esse, Estelar! Vamos treinar, ó! Vamos treinar! Cadê? Vamos treinar! Cadê vocês? Vem pra cá! É pra pegar isso daqui, né? Estelar! Pra treinar? Vamos treinar as coisas! Não! Não! Não era isso daqui pra treinar, não? Mas será possível, galera? Ó! Vamos fazer o seguinte! Robin, você pegou suas coisas aí? Estelar! Vamos fazer o seguinte! Vamos colocar aqui... Esses zumbis! E você vai ter que dar conta! Enquanto o Robin... O Robin, eu acho que o Robin, ele... Vai, Estelar! Vai, Estelar! É o Robin! Caramba! Meu Deus do céu! Eu vou te usar meu highblazer! Matei! Bom! A Estelar... A Estelar dá pra confiar, galera! A Estelar dá pra confiar! Deixa eu ver aí! Vamos procurar o Robin! Robin! Caramba! Esse Robin só me enrola, galera! Esse Robin só... Ó! E aí, Robin? Você... Ó! Você viu? A Estelar... O que que é isso? O que que é isso, Robin? O que que é isso? 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 Todo infantil, esse... Não, é só bem que você fala com o meu... Você fala tampa no nariz, minha filha! Não, ops! Ó! Sem briga! Sem briga! Vocês dois são jovens de trans! Vocês têm que ser unidos pra derrotar o crime! Pra derrotar todos os... Os bichos malignos! Todos os... Vocês entenderam! Todos os seus inimigos, né? E... Ó! Robin! Você me decepcionou, Robin! Eu coloquei os zumbis aqui, ó! E só quem derrotou foi a Estelar! Vamos mexer aí! Vamos correr, Estelar! Tchau! O que? Vocês não vão derrotar o zumbi? Não! Cada um foi pra um lado, galera! Ai, meu Deus! Chegou a nossa hora! Chegou a hora! Deixa o like no vídeo! Se inscreva no canal! Fui! Não! O Robin foi embora e deixou a Estelar pra trás! Mas... Mas... Não tem visto nada, galera! Vocês entenderam aí? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu... Sinceramente, eu não entendi não mais! Bom... Pelo menos o dia de hoje foi muito alegre! Eu me diverti muito! E eu acho que merece muito o like, galera! Realmente, eu me diverti muito com esses dois atrapalhados! Então, o vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que tenham gostado! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!